Oi, pessoal! Apresentando agora pra vocês, mais uma novidade da Círculo Pro Inverno, é o fio Angorá. Mais uma sugestão de fio peludo, já que os pelinhos aí vão vir com tudo agora no inverno. Então, eu trouxe pra mostrar pra vocês de pertinho esse novelo de 100 gramas, com 60 metros de fio. Super macio e é um fio bem diferenciado. Quero mostrar aqui, ó, bem de pertinho, pra você não ficar com dúvida. O toque dele é muito gostoso. Apesar de ser um fio volumoso, ele deixa a sua peça bem confortável, a textura dele é bem confortável pra vestir, tá? Esse daqui é a cor 9245. Aqui, as sugestões de agulhas pra vocês. Inclusive, eu tô com uma aqui 9, que é ideal pra usar com esse fio. Tex 1666, é o fio 100% poliéster, tá? Agora eu vou mostrar as cores pra vocês. Essa aqui, muito linda. Uma cor bem diferente, bem bonita. E aqui, ó, o Angorá, ele traz cores lisas e cores mesclas também. Aqui tá a cartela de cores. São 10 cores, bem bonitas. Com certeza vai fazer sucesso aí nos seus projetos. Já estão disponíveis lá no nosso site. A gente entrega pra você em qualquer lugar do Brasil. E já tem receita também disponível lá no blog pra vocês. Quero lembrar vocês de curtirem a nossa página, acompanhar a gente e se inscrever aqui no canal. Pra ficar por dentro aí de tudo que rola no mundo do artesanato, não ficar de fora, ativa o sininho pra você receber a notificação quando a gente colocar coisa nova aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse fio lindo. Até a próxima!